Fala galera, seja muito bem-vindo ao Projeto Ator, eu sou Sérgio Barreto e hoje tem 3 em 1 aquele quadro onde eu dou dicas de algum filme, de alguma série e hoje eu estou com a Joyce do Cinemascope. Dá um oi pra galera, Joyce. Olá, obrigada pelo convite. E a gente selecionou aqui 3 filmes de uma atriz hollywoodiana que se destacou nos últimos anos aí, né? Particularmente eu gosto bastante dela. Jennifer Lawrence. Bom, se você não conhece o Cinemascope, é o canal da Joyce. Vai lá assistir, tem várias indicações de filmes. Se você procura referências, então é um canal certo pra você. A gente aborda bastante filmes clássicos, estrangeiros, cinema brasileiro também. Alguns filmes fora do circuito comercial, então se vocês estão buscando alguma coisa mais diferentona assim, dá um pulo lá no Cinemascope que vocês vão gostar. É, a galera tá procurando porque pede vídeo aqui e é por isso que a gente trouxe hoje filmes da Jennifer Lawrence, que é uma atriz super nova. Ela tá com quantos anos hoje? Acho que ela tem uns 26, 27. 26, é muito nova, né? E já tem uma carreira aí com indicações e premiações muito grandes. Recordista, né? No Oscar. Que loucura, né? Tão nova ter tudo isso já. Eu acho que o grande filme dela é a nossa dica número 1. Lado Bom da Vida. Filme que rendeu a estatueta, né? A primeira estatueta da Jennifer Lawrence. Não foi a primeira indicação dela, mas ela tava concorrendo com atriz de peso, né? A Emanuele Rivard, atriz francesa, que na época também tava batendo um recorde, era a atriz mais velha, indicada no Oscar, a categoria de melhor atriz naquela edição. Não, e o Amor era um grande filme, né? Era sensacional. Sim, que tava indicado também o melhor desse filme estrangeiro, melhor direção. Tinha umas quatro indicações, o Amor, né? Sim, é outra indicação. Assiste esse filme que não tem como se arrepender. É sensacional. E muitas pessoas achavam que ela deveria ganhar por um conjunto da obra e tudo mais. Mas foi a Jennifer Lawrence com tropeços, né? Nos vestidos. Sim. E acabou levando. Ela tinha ganho no Globo de Ouro e ela acabou repetindo a façanha no Oscar também. É, e tem grandes atores no elenco desse filme também. O Robert De Niro, o Bradley Cooper. Um ator que inclusive fez vários papéis junto com ela, né? Fez vários casais com ela no cinema. Ela interpretava um personagem bem difícil também, né? De fazer. É muito fácil cair no caricato esse tipo de personagem. Tanto o livro quanto o filme, eles trazem personagens bem trabalhados, assim. Esse casal, né? Nos altos e baixos deles. Enfim, eu acho que era um papel de bastante desafio pra ela. Mesmo que eu acho que a indicação dela tenha sido merecida, eu acho que o filme caiu também um pouco num hype que ajudou. Independente de todas essas polêmicas e de quem achou que era cedo demais pra Jennifer Lawrence ganhar já um Oscar. Eu acho que foi merecido. É, e ganhou. E tá aí um bom filme pra você assistir. Como que ela iniciou a carreira? Que filme que ela já tinha feito antes, destacado? Por isso que a gente separou a dica número 2. Inverno da Alma. Ela virou atriz meio que por um acaso. Eu acho que ela era bem jovem. Ela tava com a mãe dela, acho que passeando em Nova York. Ela tava no metrô. E aí um agente de uma agência de modelos viu a Jennifer Lawrence, achou ela super bonita. Entrou em contato e ela começou a entrar nesse mundo, assim. Isso existe mesmo? Porque pra mim isso é picaretagem aqui no Brasil. Isso existe, né? Não, existe, existe. Só nos Estados Unidos mesmo, né? E aí ela começou a fazer algumas fotos. Ela tinha acho que 14 anos, coisas do tipo, 14, 15 anos. Começou a fazer umas fotos e ela disse que nunca tinha pensado em ser atriz. E ela começou a fazer alguns testes e entrar um pouco nesse mundo, assim, né? Do entretenimento. Nisso, ela acabou caindo num teste do filme Inverno da Alma. Que foi o primeiro filme dela. Ela tinha acho que 17 anos na época. Que rendeu a primeira indicação ela no Oscar. Foi tida como uma zebra naquele ano. Ela tava correndo com Kate Winslet. Com uma série de atrizes. A pressão, né? Que ela tava passando, né? Uma série de atrizes veteranas. E até ela se diz muito surpresa com essa indicação. Mas uma coisa que eu acho muito legal desse primeiro filme. É que você consegue ver uma Jennifer Lawrence que... Acho que até pelo fato dela não ter tradicionalmente estudado teatro. Ela entrou meio que no feeling, assim, nesse começo. Depois ela foi estudar, se aperfeiçoar. Mas acho que ela tinha mais uma questão... Naturalista, né? Também, né? Uma questão instintiva. Eu acho que isso contribuiu muito na atuação dela no Inverno da Alma. Porque é um filme super seco. Super... Mais alternativo, assim. Mas ele tem uma interpretação muito mais... Ele requer uma interpretação muito mais realista. Uma entrega muito mais realista. E eu acho que pelo fato dela não ser muito moldada, assim, de alguma forma. Eu acho que trouxe mais uma... Não vem com tantos vícios, né? De atuação, né? Exatamente. Eu acho que trouxe mais uma verdade, assim, nesse começo de carreira dela. E eu gosto muito do estilo dela. Mesmo hoje em dia, eu acho que ela tem muito disso, assim, na atuação. Mas não é só de filmes bons e atuações boas que sobrevivem às grandes estrelas value-dianas. Que a gente separou a dica número 3. Joy. O nome do sucesso. Ela teve uma indicação também por esse filme. Também teve. Mas aí, será que foi o hype aí da indústria que já colocava ela num patamar acima? É, eu acho que esse filme foi total hype. Até porque eu não gosto do filme. Eu acho ele muito ruim em vários aspectos. E ele foi a terceira colaboração, né? A terceira parceria da Jennifer Lawrence com o diretor David Russell. E a primeira colaboração foi bem cedida. Que foi o lado bom da vida. O Trapassa, que também rendeu algumas indicações. Mas, no Joy, eu acho que entrou muito mais uma questão do fetiche do diretor de querer ter a atriz. Do clubinho dele, num elenco, do que necessariamente o fato dela se encaixar pra aquele papel. Ao meu ver, era destinada a uma atriz muito mais velha. Independente da Jennifer Lawrence ser uma ótima atriz, eu gostar muito dela. Questão de perfil, né? Forçou uma barra, colocar uma menina de 24 anos, 23 anos, pra fazer uma mulher de 30 e poucos com um filho. Casada com um cara de 40. Sabe assim, é muito fora da realidade daquela história. Então, eu acho que rolou uma forçação de barra. No Trapassa eu já senti um pouco isso. Também, que ela é mãe de uma criança de 7 anos, sabe? E aí, eu já achei que rolou essa forçação no Trapassa. E isso se repetiu no Joy, com o agravante de que eu acho o Joy muito pior do que o Trapassa. Então, eu acho que o roteiro do filme não colaborou. A personagem não era pra ela. É bem legal observar essa questão de perfil. Porque, eu até já falei num vídeo aqui sobre isso. O vídeo não engana, né? A gente assiste alguma coisa no vídeo e ela tem traços novos. Então, por mais que ela se esforce, por mais que ela construa um personagem... É verdade, né? Tem toda uma questão... É muito difícil de conseguir... Comprar, né? Com vencer. Quem é que vai comprar essa ideia, né? Sim. Esses foram os filmes que a gente selecionou. Então, assistam. A Jennifer Lawrence é uma atriz realmente que vale a pena vocês conhecerem o trabalho. Ela é super nova. Pode ser uma boa inspiração pra você que busca por trabalhos legais, que busca se desenvolver na carreira. Ela é uma atriz que circula muito bem entre filmes mais alternativos, entre alguns diretores que tem um trabalho mais autoral, específico. E entre filmes populares, por exemplo, Jogos Vorazes. Ah, é verdade. A gente nem citou esses que também são super hype, hein? Então, eu acho que é bem legal porque agora ela vai estrear o novo do Darren Aronofsky, né? O mãe. Que ela faz par com o Javier Bardem. Poxa! Eu fiquei, já veio assim, mas eu acho que é legal isso porque ela escolhe projetos que mesclam um pouco, assim, né? É, isso só fortalece o trabalho dela, né? O fato dela fazer um filme que todo mundo vai consumir quando joga os Vorazes. Criançada vai assistir, principalmente pra um público destinado mesmo. Você conhece as facetas, né? Do ator. Exatamente. Então é isso, galera. Curtam o vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva no canal se você não é inscrito. Se inscreva também aqui no Cinemascope. Ah, aliás, a gente tem um vídeo junto lá, hein? A gente tem um vídeo junto lá. Um grande abraço, valeu! Tchau, tchau!